Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo uns reviews de alguns produtos que a gente entrega para os clientes, esse é um case bem legal. Esse é um produto para alta miopia, que a gente tem batido bastante a tecla de alta miopia, e foi um produto que o cliente aceitou todas as dicas nossas. Olha só, pecinha redondinha, pequenininha, é um óculos com menos 18, cara, ficou sem precisar rebaixar a borda, ou seja, não ficou aparentemente a espessura, pegando simplesmente o grau negativo como é o ideal, ou seja, redondinho, armação pequena, alta miopia, menos 18, ficou muito leve, sabe, sem espessura frontal de ter 18 graus, ficou muito legal e muito transparente. É uma lente 1.74 com antirreflexos muito bom do mercado, que nós estamos aqui na Horte Curitiba prontos para atender para quem tem alta miopia. Se você tem algum amigo, parente, conhecido, que tem uma alta miopia, e você acha que ele tem que trocar de óculos, venha, nos procure aqui na Horte Curitiba, que a gente tem uma condição toda especial de parcelamento para alta miopia e com lentes bem especiais, muito acessível. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável pela Horte Curitiba. Estamos em dois endereços em Cascavel, na Rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadano Brasil, ao lado do Riachuelo. Valeu, grande abraço! Tchau, tchau, tchau!